Acordei e foi sem saber o dia A data de hoje quase que por magia Fui ao calendário no ato de empatia Tentar perceber o que daqui viria Levantei-me também bem em comissariais Ouvi um funk e arranjei-me Mas o que é que há hoje? Hoje Festa é já hoje É festa, é festa 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 A carga é pronta, emitida nos monitores Deus aos meus amores, mas afinal para onde vou? Pelo justo não sei, quem é que hoje faz anos A moria está fraca e não dá para mais Tenha coragem, manda mensagem ao Pedro Afonso Ele uma resposta de sonso, disse que não sabia Fui aos historicizações Já sei Vês quem é É É Fé 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 Félix Fé 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 Félix Félix Félix